Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alphapleer, galera. Agora eu vou jogar um Doom vs. Bad aqui no Cyber Hunter. Pra quem não conhece o jogo aqui, é um jogo mais ou menos parecido com Fortnite, assim ó. A construção é massa, tem pra celular e pra PC, tá? Então, galera, e logo logo eu vou comprar um celular e vou jogar Free Fire no celular. Porque no PC pra mim não tá dando, eu prefiro ir no celular. E eu tô conversando com a minha esposa e vou comprar um celular novo pra eu poder fazer gravação, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo aí, ó. Fiquem aí, com a Gameplay, tamo junto. O gato tá me atrapalhando aqui. Gato louco. Um gatinho, um gatinho, um gatinho, um gatinho. Um gatinho doido. Hum, carinho. Fala com carinho, ô seu viciado. Vamos... Ai, ó, ó o cara correndo aqui, ó. Boa, ó, 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 ó. Boa, ó, ó, ó. A parte dele está de moto, ai está correndo! Errei, não cai, já saiu cara, correu lá para o principal lá em cima, de moto E ai, matei! Está massa treta aqui, não chega mais ai A parte dele está na frente, não chega mais ai A parte dele está na frente, não chega mais ai A parte dele está na frente, não chega mais ai Agora a gente está chegando ai Agora a gente está chegando ai Beleza, beleza Passou um carro aquilo louco, a milhão dai Um squad aqui, estava trocando Está chegando ai Rapaz, está chegando, está saindo ai Cheguei, cheguei, cheguei Está aqui no porto mesmo Pior Caraca, nem você mano Está muito rápido Olha lá o carro, o carro, o carro Então, já passa direto Pode passar finca, no sentido da praia O carro vai parar lá na ponta da praia Aí, pode ir lá, você vai pegar o meliante Carro rosa Carro rosa Está levantinho já Opa, estou vendo um carro lá Aí, aí, olha Mais boa Estou chegando ainda Não achei nenhum carro Olha aqui Nossa, que sorte desse carro Não explodiu, saiu pegando fogo Aí, explodiu lá Está atrás da pedra Está atrás da pedra Olha lá Está trocando com outros ainda Está, né? Estou Ah, está Aqui, está passando um pouco Está fugindo, está ficando um monte de cara aqui Está fugindo um monte de cara aí Olha isso, detinguei Estou vendo os caras vindo Ah, milhão aí Vou depois Tem um rodando nas suas costas Suas costas Estou segurando Não cai, mano Matou tudo? Ah, não, está aqui Não tem Está aqui, está aqui Está dentro da casa Está dentro da casa ali, mano Pode Estranho sumiu Quitou, quitou Está na minha frente O cara quitou Sem vergonha Nossa, estava sem colete Agora que eu fiz isso Só vi você voando Caindo com as bombas E para lá, para cá Vai lá, vai lá Estou fazendo Estou fazendo Estou sem munição, mano Não precisa ter atenção nisso Desculpa, explodiu um carro aqui, mano Estou com 56 barra 50 Não, não para aqui, não tem um baita Tá jogando com o Sniper ou... Com o Sniper Rífero, não tem núcleo Vamos aumentar o núcleo que você falou? Ninguém da casa Ninguém da casa Beleza E como está o campeonato lá? Ah, primeiro foi agrupar né Domingo agora vai ser o VVP Aí na outra semana vai ser o final Eu perguntei para o Rodrigo de vários lá Várias corporações Ele falou que vai participar agora né Vai ser domingo agora se não me engano Vai ser as corporações lá É, eu sei, acho que agora Domingo agora vai ser as corporações Mais favoritas É, mas tinha lá o FB Estava lá com vocês também? FB? Você está falando do FB? Ué? Não Ou não vai participar? Você não vai participar não E a Akira estava lá com vocês? Não Não, dava Dava o ZZ A Mesh Como ZZ? Calma calma, vou parar aqui Não, 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 está no Mesh Cada um O que? O que? Entra nas costas A Mesh A Mesh A Mesh Táindo, conseguiu! Eu derrudei um Vai cair do meu outro lado Tem um B2 Tem outro squad Ai caramba, que susto Achei que era a granada dos caras Opa O sniper Olha a direção Estava aqui do lado da direita, 227 Para, para Ai ai ai, pulando aqui Aqui Outro lado, olha o squad Caramba, muito sortudo Boa Mais um só Só mais um só Estava correndo junto com esse aqui E o trem deve ser outro Qual a direção? Estava aqui na nossa frente, aqui no 190 Está indo pro posto? Ele estava por aqui Ali mesmo Boa aí Tchau Tchau Tchau